Caravana governo de todos. Durante todo o dia 14 de julho, a população foi atendida com vários serviços prestados como o Viva, emissão de documentos. Na ação e saúde tivemos a facilidade e rapidez dos serviços como vacinação, testes rápidos como HIV, sífilis, hepatite, verificação de pressão arterial e teste de glicemia, estação de jogos e lazer, cadastro do CINE, programa mais empregos, cadastro de pessoas físicas e jurídicas para fornecer para o Estado CCL, atração cultural e grupo de teatro e cambalhotas. Boas-vindas a todos vocês, aos senhores e senhoras que hoje estão participando deste ato. É uma ação do governo do Estado do Maranhão que visa trazer todos esses atendimentos e benefícios à nossa população. Todas essas ações foram realizadas na décima edição da Caravana governo em parceria com a Prefeitura Municipal, que foi apontada como principal fator para a realização deste grande evento. Como explana, o secretário adjunto do Estado da Agricultura, Emerson Macedo. Hoje nós temos ações da saúde, apoiadas pela Secretaria Municipal de Saúde aqui, nós temos ações da Secretaria de Estado da Agricultura e Precuária, Sagrama, apoiadas pela Secretaria Municipal de Agricultura. E aqui eu registro o agradecimento à minha ministra Cristina, junto com o seu irmão Matias, Matias de Azoteio. Estão proporcionando juntamente com todos nós do governo esse atendimento. Porque se não fosse esse apoio do município, prefeito, nós não conseguiríamos. O Estado vem para cá, mas necessita do apoio do município. E aqui no município de Poção de Pedras, nós tivemos todo o apoio e eu peço uma salva de palmas aqui para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Nilson, para a Secretaria Municipal de Saúde. E realmente, estamos fazendo a diferença nesse município. A Secretaria de Agricultura foi privilegiada com uma patrulha mecânica para facilitar a vida dos nossos agricultores. Fazer o recebimento da chave da patrulha agrícola. A primeira vez, estou vendo um governo do Estado do Maranhão trabalhar em benefício de todos, da maioria. Principalmente, os que geram renda nesse Estado, que são os produtores, os agricultores. É importante pelos trabalhos que vêm sendo feitos aqui no nosso município, não só hoje, como o governador sempre está nos atendendo nas nossas reivindicações, para melhorar a qualidade de vida do nosso município. Como, por exemplo, a ambulância que foi entregue, o hospital que vai ser retomada a construção, o Mais Asfalto que amanhã está chegando na nossa cidade. Três escolas dignas que a gente conseguiu com ele, para ser começado agora em agosto. E a revitalização da nossa avenida, que a MA02 corta a nossa cidade e vai ser revitalizada. Um anel viário, que depois que a gente inaugurar a MA012 vai ser feito um anel viário na cidade. E hoje, estamos de parabéns com o serviço do Estado. A caravana do Estado está aqui na nossa cidade, prestando serviço à nossa população, como na saúde, na agricultura. Hoje, estamos recebendo da agricultura uma máquina mecanizada aqui para nossos agricultores, onde já é a segunda que estamos recebendo do governo do Estado. Portanto, agradecer ao governador Flávio Dino por estar preocupado com o nosso município e não só com o nosso município, com todo o Estado do Maranhão. Obrigado, governador Flávio Dino.